Ipe Amarelo Florido A Zeriema cantou Chuvas do céu caíram E o tempo bom começou As fontes ressurgiram A passarada voltou Flores reapareceram A primavera chegou É primavera em cantos de norte a sul É primavera do Mato Grosso do Sul É primavera em cantos de norte a sul É primavera no Mato Grosso do Sul Chuvas de setembro Abrindo a nova estação Sementes vão pra terra Mais um ano bom Campos verdejantes Bosques em flor É o reflorir da vida O reflorir do amor É o reflorir da vida O reflorir do amor Chuvas de setembro Abrindo a nova estação É o reflorir da vida O reflorir do amor É o reflorir da vida O reflorir do amor O reflorir do amor O reflorir do amor O reflorir do amor Oh, 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 oh